Então se você me ver, por exemplo, dentro de uma loja de roupas, eu fui lá porque eu preciso comprar... Amor, é o seguinte, o portê tá falando aí que comeu todas as mulheres aqui do prédio, menos uma. Já sei até quem que é. Deve ser aquela metida lá do 407. Raiva que eu tenho dela.